Vamos voltar às nossas gravações, Ferdinando, my brother, atenção, é... Corta, corta, eu não consigo, eu não consigo, mas como é que o povo vai acreditar que eu sou uma estrela sem eu ter um homem pra chamar de meu? Ferdinando, pelo amor de Deus, Ferdinando, que coisa mais ultrapassada, cara, como assim? As pessoas vão ficar achando que, ah, você precisa ter um homem pra poder ser feliz, a vida depende de um trem. Mas eu sou assim, eu sou romântica, sem príncipe não tem filme. Adoro, maloqueira. Gente, aqui, meu aplicativo de pegação tá parecendo o deserto do Saara, só miragem. Um monte de bofe, mas ninguém dá match. E aqui, o meu tá bombando, tá no match, match danado. A Kumadi também tá bombando, mas agora que a Kumadi tá descobrindo como é que essas coisas tá dando, entendeu? Sim, não posso reclamar, não. Muita curtida, Kumadi, muita. Que horror, gente. Eu sou a única que tá precisando de um crush virtual. Mostra o seu aplicativo aqui pra mamãe ver, mostra o aplicativo da pegação. Ih, gente. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro... Tá explicado, viado. O tamanho do nome expõe o bofe, dá preguiça, né? Eu sou uma lebloniana, tá? Meu sobrenome é praticamente um mantra gay. Continua aqui, dona Jo, olha. A vida é doce e eu procuro um sugar daddy. O que que é isso? Sugar daddy, dona Jo. É alguém bem sucedido, entendeu? Um cara maduro pra me encher de mimos. Kumadi, tá aduzindo? Ele quer o rico velho. O velho rico aqui, ó. Pra entupir o bolso dele aqui, ó. Querer, querer mesmo, eu quero o Rodrigo Hilbert. Fazendo um tempero de família pra mim. Mas já que não tem, um sugar daddy já me atende. Ah, Ferdinando, abre essa cabeça, Ferdinando. Se joga aí na vida, entendeu? Por isso que você não tá ganhando match nenhum. Ferdinando, tem que fazer que nem eu, ó. Tu passa tudo pra direita. Depois, quando eu tô mais calma, aí eu vejo que é bom e põe. Ah, não, eu não sou bicha papatudo, não. Eu sou criteriosa. Ih, deu note aqui, ó. Ah, mas essa aqui eu já peguei. Figurinha repetida, eu não quero nada. Ah, então passa pra mim, Rasputia. Passa pra mim, por favor. Nunca te pedi nada. Ih, perdeu o critério já, bicha. Ai, gente, o dia lá fora tá lindo. Tem um novinho aqui, cara, curtindo todas as minhas fotos. Gente, quem é esse bofe aí, dona Jo? Mentira, Ferdinando. Eu não conheço, Ferdinando. E de onde você conhecesse o Kevinho? Não, não conheço, ele começou a me seguir agora. Olha... Mas foi alguma coisa que ele viu. O que ele viu e tá curtindo foi porque ele gostou. Não para de me mandar mensagem, gente. Quer conversar comigo, o que eu falo? Ih, nem perde tempo em conversão, dona Jo. Não. Porque é na conversa que a gente se decepciona. Mas você é boba, manda logo nudes. Nudes? Nudes? Não, não vai na onda de Tereza. Não? Que mané, nudes. Calma, vai com calma, dona Jo. Eu, por exemplo, eu prefiro os bofes ovo de Páscoa. Bofes ovo de Páscoa? O que que é isso, gente? Ué, Ferdinando prefere um coelhinho? Não, meu amor. O bof é ovo de Páscoa, que a gente sempre recebe uma surpresa. Pode se decepcionar? Pode. Mas também quando o babado é bom, meu amor, não tem preço. Ui, Ferdinando, eu tô aqui animada. Ai, peraí, ele tá querendo que eu responda. Jesus me acorde, ele quer encontrar comigo. Ai, que inveja. Meu aplicativo tá mais parado que a ponte Rio, Niterói, na hora do Rossi. E dona Jo bombando aqui, gente. Comad, cai dentro. Parte pra cima. Vai, Comad, vai pra cima. Eu vou partir mesmo, né? Não, é isso que eu queria. É isso que eu tô recebendo, né? Então, eu vou marcar o encontro com ele, mas aqui, ó. Eu não sou boba nem nada. Eu vou combinar o quê? Num lugar público. E vou marcar a localização. Pra vocês saberem onde eu tô, né? Comad, marca. Eu vou estar aqui ligada aqui. Eu vou estar ligadinho. Não, e fica tranquilo que qualquer coisa eu dou uma voadora, assim, ó. De salto 15 na cara dele. Tá bom, então, ó. Fui, amores. Vai, boa sorte, hein, Comad. Tchau. Aqui, Comad. Bota aquela calcinha pequenininha. Ó. Tchau, tchau. E você, Tereza? Quevinho lavou eu. Quevinho lavou eu. E seu aplicativo, Tereza? Como é que tá, hein? Não tem nenhum pra me repassar, não? Porque eu tô necessitada. O último que eu peguei foi Regis 21 Zona Oeste. Ele disse que tinha 21 motivos pra me amar, Tereza. Sai pra lá, viado. Tira o olho do meu aplicativo. Tira o olho do meu internet. Me ajuda. Me ajuda. Para. Eu quero Regis. Cadê você? Cadê Regis? Regis. Você sabia que animação é essa? Hoje eu tô um vulcão em erupção. Já queimei o fundilho de três calcinhas. É sério, gente. Olha aqui. Tô indo encontrar o Sugar Daddy que eu conheci na internet. Ui. Ué, cadê ele? Tá na portaria me esperando. Corre, né, bicha? Senão ele vai embora. Aprende. Tem que deixar o bofe esperando, entendeu? Pra parecer, assim, que a gente não tá preocupada. Mas, na verdade, a gente tá. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Só por causa de quê? Porque o bofe não vai ficar te esperando. Quando você menos esperar, ele vai meter o pé. Eu não esperava. É por isso que você só pega a gente tosca. Entendeu? Bebeto, Reginel, Sanderson. Olha aqui, dona Jô. No Sugar Daddy. Falou que vai mandar nudes pra me apressar. Tô falando, gente. É só a gente deixar cozinhando 15 minutos a pessoa que ela começa a mostrar as armas, literalmente. Cadê o calibre? Não acredito, gente. Não tá carregando a imagem. Não acredito que minha internet vai acabar justamente isso agora. No meio de uma preliminar. Bicha, larga de ser pão dura. Bota logo esse negócio do GG no celular, merda. Bicha, eu não acredito. Eu não acredito que eu vou ter que encontrar o bofe sem ter visto o conteúdo, cara. Mas eu vou tentar um Wi-Fi. Eu vou tentar um Wi-Fi aqui no vizinho. Ai, meu, Reginel, que não chega. Eu vim só pra fazer uma perguntinha. Tete, a internet, por acaso, caiu? Como é que você sabe o que caiu? Tá roubando a internet aqui da minha comadre? Não. Não, 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 não. Nossa, bom dia, Tete, minha chuleta. Tudo bom? Ajuda a gente a arrumar a internet que caiu aqui, por favor. É só eu arrumar um momentinho de folga que já dão serviço pra eu fazer, pelo amor de Deus. Só vou fazer porque é pra Tete, tá bom? Que essa mulher aí, ó, Thomas, essa mulher é a razão do meu namoro solitário. O que é pra eu fazer aí? Acha o moldem. Onde fica o moldem, Terezinha, aqui da casa? Vou procurar, vou procurar, tá bom? Deixa eu ver. Ah, aqui, achei de primeira. Não demorou muito. Gênio essa. Essa aqui? Essa aí, essa aí. Agora arruma aí, arruma aí. Como é que eu faço? Dá um jeito, arruma. Deixa eu ver. Não, mas tá diferente essa do meu. Ô, Bebeto. Acha o botãozinho de liga e desliga, aí você desliga. Já sei. Vou fazer igual faço com o meu radinho de pilha. Tá. Né? Funciona sempre. Vai, vai, vai. Ah, o que é isso? Gente, o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que é isso, mano? Incêndio, tsunami, apocalipse. Dá um jeito nisso, Bebeto. Agora dá um jeito nisso. Gente, olha só. Eu só fiz o que o Thomas pediu pra eu fazer. Thomas, o que é que tu mandou ele fazer? Não é que eu pediu. Também agora não foi. Nós vamos ficar apontando o dedo, né, gente? Gente, tô nervosa. Tô indo encontrar meu sugar daddy. Ai, é sério, dona Jo, deixei ele muito tempo esperando. Agora eu vou nessa, tá? Ferdinando, larga a mão de ser alienado. Você não ouviu essa barulheira toda, não? Você perdeu o olfato, mano? Claro que não. Tava de fã de ouvido, não ouvi nada. Tava ensaiando, ó, a dança do acasalamento. Vocês têm que conhecer meu sugar. Ele tem 94 anos. Anda com duas enfermeiras, assim, ó. Mas é um garoto, gente. Tem que ver, Terezinha, perfumado, sabe? Aquele homem elegante, perfumado. Agora, ó, vou nessa que eu tô, ó, atrasada. Gente, o que houve aqui com a porta que ela tá trancada? Não tá trancada não, Ferdinando. Tá lacrada. O sistema de segurança bloqueou todas as portas do apartamento. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Tem a outra porta. Bebeto, vê se ela se fechou ali, Bebeto. Essa aqui também tá trancada, hein? Vocês tão querendo dizer que nós estamos trancados dentro de casa? Exatamente. O sistema de segurança foi acionado. Estamos todos aqui trancados. Quer saber? Eu vou arrebentar essa porta na porrada. Isso aí. Isso, Tereza. Você é a mais forte do grupo. Pega uma distância e arromba essa porta, viado. Falou a esbelta, falou a magrinha. Eu vou pegar a distância aqui, mas eu vou pegar pra calhar a tua cabeça, que é pra revelar a gente. Ah, ogra. Que ó, ogra. Ai, gente, vamos ficar calmo, temos um problemão aqui. Não adianta a violência. As travas do sistema são de aço reforçado. É muito simples, é só inserir a senha. Para desbloquear, inserir senha. Ai, que ótimo. Ferdinando, a senha. A senha. O celular de senha. Ferdinando, quando o Valdomiro passou esse apartamento aqui pra sua responsabilidade, ele não te deu uma senha? Não, ele nem falou que tinha sistema de segurança, aquele babaca. Gente, vamos ligar pra Valdomiro. Isso. Ai, boa, Chernobyl. Vamos ligar pra ele. Sem sinal. O sistema, já falei, é um dos melhores sistemas do mundo. Ele bloqueia o sinal de celular pra não termos acesso ao mundo exterior. Gente, sem internet, sem celular, como eu vou conseguir comunicar com o meu bó? Fiquei horror. Mano, nós vamos ficar presos aqui, que nem aqueles caras que ficam dentro da caverna miliano e terminam tendo que beber o próprio mijo. A gente tá só um pouquinho melhor, mas preso do mesmo jeito, né? Tudo bem aí, Sanderson? É que assim, né, tia? De ficar meio preso assim, não sei, eu fico meio nó, entendeu? Gente, eu aqui em cima, meu bófalo lá embaixo. Tô me sentindo uma princesa presa na torre. Sem drama, Ferdinando, tá? Que tá todo mundo preso, igual você. Mas ninguém tem um sugar daddy pra chamar de seu. Ele ia mudar minha vida, Tola Show. Ele ia mudar minha vida. Eu falei pra tu, pra tu não largar o bó se esperando. Prefiro eu, prefiro ser rápida, que pelo menos eu come como cru. Olha só, já vi, já vi que eu não vou voltar pra minha portaria hoje. Ah, não vai voltar pra sua portaria? E eu, que vou perder o meu simulado do Enem? Gente, calma. Relaxem. O sistema é maravilhoso. Ele aciona a polícia. Daqui a pouquinho ela tá batendo aí. Ah, tá bom. O jovem vai vir aqui salvar a gente. Tá tranquilo. E eu, hein? O pacote adquirido por Valdomiro Lásseda não inclui chamada para a polícia. Não inclui. Como assim? Calma. Vem aqui. Senta aqui. Traga, segue. Peraí. Vou arrumar. Vou arrumar. Põe aqui. Ai, a mão é cadáver. A própria. Só que sem nenhuma minhoca pra comer meu corpo. Nem os vermes me querem. Aí, namorado, meu brotheragem. Por que que tu tá vestido assim, parceiro? Eu tô de luto. Ih, quem morreu? Morreu a minha esperança de conseguir um bop pra me chamar de mose, de vida, de torresminho. Um bop que me dê três filhos pra criar. Ah, para de caô, cara. Sai desse luto e vai à luta, mano. Ah, quem é você pra dar conselhos amorosos, seu banana de pijama? Olha aqui. Eu sou um cara romântico da moda antiga, tá ligado? E eu vi hoje aqui só pra olhar bem nos fundos da dona do meu coração e me declarar pra ela. A dona do seu coração, no caso, dona Jo, está viajando. Ih, tá viajando pra onde, rapá? Ah, parece que ela foi pra uma praia bem deserta. E me chamou? Ah, não te chamou porque ela foi com um novinho. É, do curso dela, que ela não tá de bobeira. Aliás, vi as fotos. Uma delícia. Já fiquei me imaginando assim, no lugar dela, fazendo um remake de Alagoa Azul? Eu sendo a Brook Shields, óbvio, descobrindo assim os segredos da puberdade. Ferdinando, não fala isso, cara. Esse novinho, por acaso, é confiável. Existem várias notícias aí, vários boatos de predadores que levam as fêmeas pro lugar de deserto só pra finalizar. Ah, não delira, querido, porque, no caso, a predadora é a dona Jo, tá bom? Quanto ao boy, eu não sei, porque dona Jo também adora colar num boy lixo, né? O que é boy lixo? É aquele que te mastiga igual chiclete e depois joga fora, entendeu? Que te maltrata, mas a gente fica apaixonada. Pô, fala sério, mano. Tu ainda gosta de boy lixo? Eu, meu amor, eu sou a própria caçamba de lixo, né? Eu sou a bicha gari. É por isso que eu tô de luto. Sai dessa, Ferdinando. Tu é um brother super maneiro. Eu tenho certeza que deve ter algum cara aí na tua cara, na tua frente, que já tá na temporada contigo e tem pouco que, de repente, pode rolar um lance. Paulinho Serra, você é um louco. Não, eu falei... Você tá me seduzindo, seu louco. Não, eu não quero essa parada. Eu não quero fazer contigo, não, rapaz. Guiado! Finalmente você chegou na minha vida. Eu não sabia que você era tão forte, tão másculo. Ah, tá bom, cara. Falando desse jeito, eu vou experimentar. Não, garoto. Para com isso. Eu tô falando do manequim ali, ó. Me ajuda a levar lá pra dentro do quarto? Pode ser. Ai, que ótimo que ele chegou. E aí? Ainda bem que você chegou na minha vida, sabia? Eu tava te esperando há tanto tempo. Que olhar, hein, cara? Que olhar, nossa. Você tem os olhos do Rodrigo Hilbert. Tem o tanquinho aqui do Léo Santana. E os bíceps de Rafael Zulu. Oi? Para, bobo. Eu adoro bofe com senso de humor, tipo você, sabe? Eu vou ter que te batizar, sabia? Vou ter que te batizar. Vou colocar Ricardo, em homenagem a Richard Gere. Fofo. Gente, tá na seca mesmo, né? Comprou até brinquedinho. Deixa eu te apresentar. Esse aqui é o Ricardo, o Ricardo Jéssica. Jéssica Ricardo. Além de gato, ele tem um papo ótimo. Claro, né? Só você que fala. Ah, entre esses boys lixo que a gente fica pegando, prefiro muito mais o Ricardo, sabia? Porque além de fofo, ele é fotogênico. Tive uma outra ideia. É, Ferdinando, você pode emprestar o Ricardo para mim? Dá minutinhos. Tá louca, Jéssica. Fura olho sinistra? Eu, hein? Michael, por exemplo, te pedi Michael durante sete temporadas, você nunca me emprestou. Sim, mas nesse episódio eu não te pedi nada, cara. E olha o caô ouvindo. Desviei, tá? Você é o maior pedinte do Leblon. Cara, eu tô precisando tirar uma foto com um boy e você sabe que tá difícil demais achar um boy. É, se tá difícil pra mim, que sou maravilhosa, imagino pra você que é pão com ovo. Me solidarizei. Me empresta aí o boneco, vai. Tá, sim. Digamos que eu te empreste. Aliás, não é boneco, tá? O nome dele é Ricardo. Ele é manequim. Digamos que eu te empreste. Foi lembrando o texto. Foi lembrando o texto. Fala lá da frente. É manequim o nome dele é Ricardo. Tá, deixa eu fazer dessa daqui, ó. Fecha o boneco? Não é boneco o nome dele. Tá arrumando desculpa pra ficar se esfregando aí no boneco.